Fala pessoal, Thiago aqui de novo, dessa vez para mostrar para vocês o review da Canon R3. Uma câmera muito, muito especial, a melhor câmera híbrida que eu já vi no mercado, demorou para sair, né? Review um pouco tardio, tive outros, tive alguns contratempos, outras coisas aí, prioridades que aconteceram e demorou um pouquinho, mas não podia, não podia ficar sem um review dessa câmera aqui no canal. Quero agradecer a Canon, Canon CinePro BR, a divisão de cinema da Canon, que disponibilizou o produto para eu gerar esse vídeo aqui, essas imagens excelentes de foto e vídeo, e também a Loja dos Marios, que é uma revenda oficial de produtos Canon aqui no Brasil. Lá você vai encontrar os melhores preços, sem dúvida, diversos clientes aí me agradecendo pela indicação, por ter excelentes preços e excelente atendimento. Valeu também, Loja dos Marios, sem vocês, esse conteúdo aqui não seria possível. Bom, vamos lá, o que falar da R3? A R3, pessoal, ela é a sucessora, ela é a mirrorless, sucessora de câmeras fotográficas, como a 1DX Mark III, por exemplo, é o que tem de melhor em termos de fotografia, e que, óbvio, vai vir junto recursos de vídeo que vai fazer jus ao preço, a essa entrega toda de fotografia, para vir também com vídeo bem, bem equilibrado com o que ela consegue fazer de foto. Uma câmera híbrida excepcional. Pessoal, como fotográfica, é a melhor câmera fotográfica da Canon até então, né, de todos os tempos, até a data desse review aqui, é capaz de tirar fotos como nenhuma outra. Câmera full frame, tem um sensor aqui full frame, 24.1 megapixels, capaz de tirar fotos, até 30 fotos por segundo no obturador eletrônico, 12 fotos no obturador mecânico, e pessoal, vamos lá, o que ela tem de diferente aí das demais? Em primeiro lugar, uma tecnologia de foco através do viewfinder, quando você coloca o seu olho no viewfinder, aonde você está olhando no frame, o foco, ele já se inicia, ele começa a partir desse olhar. Fica uma bolinha aqui no viewfinder, onde você está olhando, essa bolinha vai seguindo, e tudo, o autofoco já vai sendo direcionado para ser focado aquilo que você está olhando, uma rapidez absurda. Autofoco dessa câmera, pessoal, inacreditável, Dual Pixel 2, sistema de autofoco da Canon, com a melhor tecnologia que está embutida nisso aqui. Ela tem o IBIS, In Body Image Stabilization, então vai ter uma estabilização no sensor para te ajudar com o IS de lentes, por exemplo, o RF, as lentes com o Malt RF, que essa câmera já tem o Malt RF, vai dar um autofoco inacreditável. Lógico, vai tirar fotos em RAW, em C RAW, tem o Dual Pixel RAW, que para quem não sabe, é um ajuste, é um micro ajuste fino depois, na pós-produção, caso você queira ajustar um pouquinho o nível de foco, depois de já ter tirado o foco, de já ter tirado a foto, né? Tipo bruxaria, então essa câmera aqui, ela tem tudo de melhor, é impressionante. Vamos lá, câmera fotográfica, né? Toda essa linha R da Canon, eu já considero excelentes máquinas fotográficas, são diferenças entre elas, aí são algumas features que vai diferenciar umas das outras. Isso aqui é feito para alto desempenho, começa pelo autofoco, o autofoco nunca vi igual, um autofoco que tanto para fotografia quanto para vídeo, funciona como ninguém, né? Já que toda a tecnologia empregada no autofoco da fotografia, também é puxada para o vídeo, então o autofoco do vídeo, com essa i3 aqui é impressionante. Mas vamos lá, ela é feita para alto desempenho, né? Então você consegue, por exemplo, escolher o modo customizável de disparo contínuo, e quando eu digo disparo contínuo, é aquele disparo metralhador, que você segura o shutter e você tem inúmeras fotos por segundo tiradas. Você consegue escolher, por exemplo, a velocidade do disparo de foto, né? Ou seja, quantas fotos você quer dentro de um segundo, e quantas fotos você quer do resultado. Ou seja, você escolhe essa velocidade de foto, se você quer uma cadência de fotos muito, uma do lado da outra num intervalo muito curto, ou um pouquinho mais espaçado, e dentro desse intervalo, quantas fotos você quer no final. E isso pode ser customizável, quer dizer, essa junção desses dois fatores te dá exatamente a precisão que talvez você precise para gerar uma sequência de fotos ou não perder absolutamente nada com uma máquina dessa. Outro ponto que me impressionou, bateria dela. Pessoal, a bateria dessa câmera aqui é a LP-E19. É a mesma bateria que vem na 1DX Mark III. Para começar, essa bateria encaixa dentro desse próprio grip aqui, né? Diferente de outras câmeras, esse grip dela, ela já existe esse grip na parte de baixo, onde a bateria vai entrar exatamente nessa parte inteira. É uma bateria muito maior do que a maioria das câmeras. E assim, existem baterias que duram pouco. Existem baterias que são ok, existem baterias que duram muito, né? E existem baterias que simplesmente se recusam a acabar, que é o caso dessa bateria da R3 aqui. É inacreditável. A bateria, ela não acaba, ela não esgota. Eu uso, uso, uso aqui nos meus testes e o negócio se recusa a acabar. O que é muito bom, né? Você saber que você pode sair somente com ela aqui, o corpo, mais uma lente, se você quiser, uma lente versátil, zoom, e você não se preocupar com acessórios, tipo mais baterias extra e tudo mais. Então assim, é um negócio impressionante. Outro detalhe que é o dos melhores, né? A ergonomia dessa câmera. Ela é maior que as demais? Sim, ela é maior que a maioria das câmeras, que a R5, a R5C, que outras câmeras mirroles da Canon. Mas a ergonomia dela, ela é feita para fotografar. Ela é feita para ficar na mão e você ter a melhor experiência. E olha só que interessante. Quando você está fotografando na horizontal, você tem os botões de autofoco, mais o botão de disparo perfeito junto com o grip. Quando você vira ela na vertical, você também tem botões dedicados nessa posição também, com o grip perfeito para você pegar, sem você precisar colocar gripe adicional na câmera, essa parte de baixo já é o grip embutido nela, né? E você tem também os botões dedicados de disparo, os botões de foco, botões aqui para você customizar. Então a mesma experiência que você tem na horizontal, você vai ter também na vertical. Vamos para a parte central desse vídeo aqui, que é onde eu acho que eu tenho a maior contribuição para fazer, né? Perante aí o mercado, perante o audiovisual do Brasil. Que é falar da qualidade de imagem de vídeo dessas câmeras todas aqui da Canon. Como é que se situa a R3 em relação à qualidade de vídeo, em relação a tudo que a gente tem de vídeo de Canon no mercado? Ela filma em 6K RAW 12-bit, com o Movie RAW, né? O codec que é diferente do cinema RAW Lite, que está presente na maioria das câmeras da Canon C, de cinema da Canon, e também na R5C, né? O Movie RAW é um arquivo um pouco menos amigável, né? Ele é menos amigável do que o cinema RAW Lite para os programas de edição, e tende a ser um pouco mais pesado também. Levando isso em consideração, eu diria que o 6K RAW 12-bit da R3, ele passa a ser praticamente idêntico em relação a como que o programa de edição vai lidar, né? Como que você vai ter que lidar depois na pós-produção, em relação ao arquivo da R5C em 8K 12-bit cinema RAW Lite. Eu fiz teste com as duas câmeras aqui para eu entender melhor o quanto que uma câmera poderia ser melhor que a outra nesse sentido, né? Em termos de o melhor arquivo de imagem dessas câmeras, comparados lado a lado, né? O quanto que uma poderia ser melhor que a outra. coloco elas lado a lado para que você decida. Dá uma olhada. Nós estamos aí com as duas melhores câmeras híbridas, né? Do mercado, da parte da Canon aí, lado a lado. Uma com 8K RAW 12-bit, outra com 6K RAW 12-bit, uma cinema RAW Lite, a outra Movie RAW, e você tem essa qualidade aí. O que eu notei, tá? É que uma eu tive que deixar em 4.400K e a outra 4.700K para eu igualar exatamente aí o balanço do branco, a R3 entrega um resultado mais quente. Mas quando você iguala, né? Coloca essas temperaturas aí e você iguala depois, você consegue imagens, na minha opinião, praticamente idênticas. Você tem um pouco mais de resolução na i5C e na minha percepção, pelo menos no YouTube, eu não sei se vai passar essa percepção, é que a R5C, por estar 50% numa timeline em 4K, ela conseguiu diminuir um pouco mais os grãos em baixa, então você tem menos ruído aparecendo na i5C. Elas são praticamente idênticas em termos de entrega do que cada uma tem de melhor. Com a R3, você vai conseguir filmar nas altas taxas de FPS para você gerar uma câmera lenta. em 6K, em até 60fps em RAW, ainda 12bit, o que é bastante coisa, já dá uma câmera lenta bem bonita aí para eternizar alguns momentos, né? E também em 120fps em 4K, aí cai para 10bit, 422, já não vai ser mais em RAW, mas você tem uma excelente câmera lenta em 4K. Assim como a R5C, ela não vai vir o Canon Log 2, que seria o perfil mais dessaturado, descontrastado para gerar o maior range dinâmico, né? Que as câmeras de cinema da Canon pode ter. Ela vem com o Canon Log 3, assim como a R5C, e você consegue gerar essa qualidade que, na minha opinião, está muito, muito magnífica, né? Você nota que não tem o mesmo range dinâmico de uma C70, de uma C500 Mark II, de uma C300 Mark III, mas você tem uma alta resolução e uma qualidade Canon, né? É uma entrega Canon de qualidade que é de invejar. Fiz testes aí com a 70-200 RF 2.8L, que é uma magnífica lente da Canon. Você consegue uma compressão de background bem interessante, um desfoque muito bonito e, pessoal, é inacreditável o quanto que essa câmera consegue focar. Você não perde imagem por causa do foco, você pode confiar no autofoco, que ela vai trazer toda essa tecnologia, esses recursos fotográficos da fotografia para a parte do vídeo, te entregando aí um autofoco perfeito para que você possa desenvolver seu trabalho. Parte do cartão de memória, você tem dois espaços para cartão de memória, o principal para poder gerar toda essa fotografia em alto FPS batido, essa qualidade toda de vídeo, você precisa do CF Express Tipo B, né? É um cartão caro, mas hoje em dia é o que está vindo nas câmeras de primeira, né? É difícil você fugir de um cartão como esse, então, até aí, faz parte já do mercado ter esse tipo de cartão com essa alta tecnologia, essa alta velocidade para você poder gerar essa alta qualidade de imagem, né? E também um cartão SD, que aí é recomendado você usar cartões com melhores velocidades também, por exemplo, o V90, é para você conseguir gerar essas imagens. Quanto que você consegue gravar em 6K RAW 12-bit do melhor, do melhor RAW que ela tem? Num cartão desse de 512 GB, você consegue, se você estiver filmando em 24 FPS, você consegue 39 minutos, quase 40 minutos de gravação, vai ocupar 512 GB no cartão. Se você escolher o RAW Lite, né? Que é um RAW com um pouco mais de compressão, mas que dependendo vai dar o mesmo resultado para você, você consegue até quase 1 hora e meia, 1 hora e 28 minutos em 24 FPS. Óbvio, quanto mais você aumenta a taxa de FPS aí que você vai estar utilizando no seu vídeo, mais espaço no cartão vai ocupar, menos tempo você vai conseguir gravar. Partindo para uma conclusão aí sobre a R3, né? Para quem que eu acho que ela vai funcionar muito bem? Para quem que ela foi feita? Em primeiro lugar, ela foi feita para fotógrafo que exija uma qualidade de foto extrema, principalmente em trabalhos específicos, como por exemplo, automobilismo, trabalhos que você precisa de muitas fotos por segundo, com a maior precisão de autofoco, com os melhores resultados, com a maior facilidade, com o seu olho te ajudando nesse foco inicial, enfim, com a maior tecnologia que a Canon exista. Essa câmera, ela foi feita para isso, para esse tipo de fotógrafo ou esse entusiasta que quer ter o melhor. Falando como câmera híbrida, lógico, uma câmera dessa, que entre as R's, ela está, é a mais cara, né? Da linha toda, é lógico que ela não podia não entregar vídeos com qualidade para se equiparar com o que ela possa entregar de fotografia. Os vídeos, como eu falei, comparando com a R5C, eu achei que o vídeo é praticamente idêntico. Tem 6K e não 8K, mas vai ter o mesmo range dinâmico praticamente, você não nota diferença nenhuma, mesma qualidade, color science, muito, muito equiparado com a qualidade da R5C. Porém, na parte de rodar no arquivo, mesmo sendo menor, por ele ter o Movie Raw e não o Cinema Raw Lite, eles são muito equiparados em termos de rodar dentro de um programa de edição, o tempo que você vai levar, a dificuldade, o workflow dentro de um programa de edição, eu diria que são iguais. Tecnicamente, se você for um cara que é híbrido também, ou seja, você vai fotografar e vai filmar, mas você é mais voltado para vídeo e vai querer também fotografar tudo profissionalmente, nós estamos falando profissionalmente, mas se a sua pegada é mais de vídeo, aí provavelmente a R5C é a melhor escolha para você. A R5C tem, por exemplo, o false color, que eu acho indispensável para filmar e você acertar perfeitamente a exposição do rosto das pessoas e tudo mais. Aqui você não vai ter o false color, você vai precisar de recursos como monitor externo acoplado, então falando somente de câmera e pela qualidade mesmo, final e o valor de mercado, a R5C vai te entregar imagens, seria uma escolha mais sensata por entregar praticamente a mesma coisa e um valor mais barato. Mas se o seu negócio for fotografia como principal negócio e querer também vídeos incríveis, aí a escolha da R3 talvez seja a melhor escolha para você. Óbvio, ela é mais cara, isso aqui nós estamos falando para quem precisa mesmo desses resultados ou que é um entusiasta, né? Se a pessoa é uma entusiasta e adora imagem, adora tecnologia. Pessoal, estou feliz demais de poder ter essa experiência com essa câmera aqui, fiquei bobo agora, doido para ter uma, né? Quem sabe? E quero saber o que você achou. Mais uma vez, obrigado Canon CinePro BR, mais uma vez, obrigado Loja dos Marios e é isso aí. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.